Após sete anos, o Democrata volta ao Triângulo Mineiro pra encarar o Uberlândia, né? A última partida da Pantera contra o Periquito no Parque do Sabiá foi no Campeonato Mineiro de 2017, né? A lista dos relacionados tá na mão aqui, ó, no gol! Aí, ó, Diego Cardoso e Luiz Augusto, Zagueiros, Carlos Lula, Donato Antônio, Iago Furtado e Luan Leite, Volantes, Almer Salas, Emerson Alemão, Jorge Pedra e Luan Augusto, Meias, Bruninho Vieira e Pedro Oliveira, Pontas, Dudu Rodrigues, Gabriel Pereira, John Lennon, Richard, Atacantes, Gutinho Santana, Jum Sala e Morotó. A vitória no sábado é essencial pra que o Democrata siga com chances de se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro 2024. Difícil é tirar o ônibus das costas, né? Pra jogar aqui, daqui até lá é longe. Mas nós estamos com a Pantera! Apesar dos pesares, hein, Pantera? É, apesar das suas preferências. Hehehehe! É, toda vez que faz suas preferências, não vai pra frente.